Com o aplicativo de hoje você vai conseguir 25 reais. Oi, oi, pessoal! Hoje eu não vou estar tão animada quanto nos outros vídeos, porque eu acredito que eu tô com uma virose, alguma coisa que eu tô passando bem mal. Inclusive, tomei um remédio que me deixa com sono, cansada. Mas, como o meu comprometimento com vocês é maior, eu resolvi trazer esse vídeo com um aplicativo sensacional de tarefas simples pra vocês executarem, ganharem pontos por isso e trocar por dinheiro. Então, com o aplicativo de hoje você pode ganhar 5 dólares, ou seja, 25 reais, respondendo algumas perguntas que são as tarefas, tá? Porém, nessas tarefas, diferente de outros aplicativos, você não é reprovado. Então, fiquem tranquilos que vocês vão estar fazendo a tarefa, respondendo as pesquisas, mas não vai ter reprovação. Vocês vão ser aprovados na mesma hora que você finalizar. Liberei também pra vocês um curso totalmente gratuito, de uma hora ensinando você a trabalhar na internet com o seu celular, faturando de 300 a 700 reais por dia. Se você quer garantir sua vaga pra esse curso gratuito, basta se inscrever nesse curso no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Como é um curso gratuito, as vagas estão sendo preenchidas muito rápido. Então, pra você não ficar fora dessa, já se inscreve no curso no link do comentário fixado. Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse vídeo, já comenta aqui embaixo, sou novo ou sou nova, e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já peço pra vocês, por favor, pessoal, contribui com o like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e ajudá-las também. E é claro, se não for inscrito ou inscrita, já se inscreve aqui no canal, que tem vários aplicativos que te ajudam a ganhar dinheiro aí da sua casa pelo seu celular. E agora, sem mais enrolação, bora pro nosso passo a passo. Pessoal, primeiro passo antes de tudo, pra vocês baixarem o aplicativo correto que eu tô divulgando no vídeo de hoje, basta vocês clicarem no segundo link aqui embaixo do comentário fixado. Vai redirecionar vocês pro meu site, vocês solam a tela até o final e vai tá clicando em baixar aplicativo. Depois disso, vai direto pra Play Store. E agora, vamos direto pra tela do meu celular. Pessoal, assim que vocês baixarem o aplicativo, a gente vai tá clicando em criar conta. Vai criar a conta normalmente e essa é a interface que vai aparecer do aplicativo. Ele tem pouquíssimas opções, tá? Então, é fácil de vocês aprenderem a utilizá-lo. A função pesquisa e tarefa é a mesma, tá? Eu vou demonstrar nessa primeira opção. Na pesquisa, pessoal, aqui vai mostrar pra vocês a quantidade de pontos que você vai ganhar por essa pesquisa. E pra você iniciar, basta clicar em começar. São perguntas muito simples e como eu já falei pra vocês no início do vídeo, você não é reprovado, tá? Tem que concluir ela, mas se reprovar, não reprova. Eu vou concluir aqui e já volto com vocês. Acabei de ganhar uns 70 pontos e foi uma pesquisa de umas 10 perguntas só. Nós vamos voltar pra vocês verem que realmente tá contabilizando os meus pontos. Eu já tinha uma quantidade de pontos e agora eu tô com 150 pontos. Nessa parte de tarefa é a mesma coisa, pessoal. Vai aparecer pesquisas pra vocês responderem. E a última opção pra ganhar dinheiro é esse bônus essa. Esse bônus essa, pessoal, funciona da seguinte maneira. Tem um número escondido nesse quadrado de 0 a 7. E a gente tem que adivinhar que número tá ali dentro e a gente vai ser recompensado com moedas por isso. Vamos ver se eu acerto aqui. Era o número 5, não acertei. Mas vocês vão fazendo até acertar e vão ganhar, acredito que, 10 pontos por número certo. Agora, pra vocês receberem, é na parte de ROM. Aqui ele mostra quantos pontos você fez, tá? Você tem a opção de já colocar os seus dados do PayPal e vai ganhar 500 pontos por isso. E aqui ele tá falando que a cada 10 mil estrelinhas, que são os nossos pontos, a gente pode coletar 5 dólares. Ou seja, R$25. Então, o aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no meu Instagram. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí